Aloha pessoal, bom dia! Hoje vamos fazer uma cena um bocadinho diferente. São neste momento 6h50 da manhã. Hoje vou estrear aqui com alguns amigos uma caçada e vamos trazer vocês connosco. Está aqui. Olá, bom dia pessoal. Alves, Nuno Alves na área. Aqui o nosso aka Demónica. Demónica. Terror dos oceanos. Carvalhístico. Vai acontecer. Agora, não se esqueçam de subscrever e meter um gosto neste vídeo e vamos lá para dentro. Solta aí o som. Sim. Vamos lá para o nosso vídeo. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.